Tá aí, dois compressores disponíveis para venda Temos aqui o Tuxing Tuxing Danadinho, é o que eu usei bastante no canal aqui Tá com 22 horas, porém Substituir o pistão então Tá zero de novo Todos eles, todos dois Vai com todos os acessórios Esse aqui tá com essa mangueira E com esse filtro Esse daqui, né, é o chinesinho Esse aqui é zero, zero, zero 100% funcionando Porque é zero, né Também vai com a mangueira, vai com a fonte Vai com o cabo pra ligar no carro Vai completo Então, tá aí, esse aqui, ó Como se diz Tem umas marquinhas de uso, mas Tá 100% funcionando Olha a diferença do tamanho deles, ó Esse aqui é vantagem, tem autostop Deixa eu separar aqui Tem autostop, ele tem Uma turbina maior, tá A turbina dele é bem maior Então, eu nunca cheguei a parar ele Pra resfrigerar, né Pra ele dar um esfriado Porque ele nunca passa de 55 graus A minha região aqui é meio quente Então, tá ok Esse daqui, né Ele é mais simplesinho Ah, e outra coisa Esse aqui também, ó Ele tem... Eu coloquei um filtro nele, tá Coloquei um filtro aqui, ó Pra não entrar em pureza Pra dentro do pistão E ele tem também uma outra coisa Aqui, ó Ele tem aqui, ó Tem um filtro embaixo também Internamente ele tem um filtro, tá Bem aqui, tá vendo Isso aqui é a sangria dele Então, ele tem um filtro por baixo Além dele ter o autostop Tem um filtro Tem uma turbina maior Tem o manômetro aqui O orímetro Que eu instalei E tem também aqui Um filtro aqui interno, tá Então, vantagens Até porque o tamanho dele aí, ó Bem maior, né Mostrar assim Esse daqui é novo, tá Pistão zerado também 12 volts também Tá aqui, ó 0, 0, 0 E qual a diferença deles? Esse aqui não tem autostop A turbina dele é um pouquinho menor Então, exige que você não passe, né De 60 graus Porque senão Logo em ele estraga Então, dependendo da carabina Você precisa dar uma pausa Por exemplo, a carabina Rossi R8 Ele consegue encher sem dar pausa Depende da região Agora, se for uma carabina Que tem um cilindro maior 300 bar Então, sempre é bom você olhar Não passa de 60 graus Às vezes É uma recarga e meia Você consegue encher, tá Mas é jogo rápido também Esse aqui você vai direto, tá Então, tá aí Os dois disponíveis para venda, tá Todos os dois Vai com fonte Vai com cabo Vai completinho, tá 100% funcionando Esse eu troquei o pistão Então, tá 100% funcionando também E esse aqui é zero bala Beleza? E esse aqui é um cilindro